O jogador biteco do nosso time já está dando declarações ali que o time vai dar a volta por cima e começar a subir nessa tabela. Primeiro episódio, a gente já subiu um pontinho de overall, já demos a primeira assistência e o primeiro gol marcado. O nível de confiança do treinador também subiu para 58. Nosso treinamento está desse jeito nesse momento. Só que vocês já comentaram para a gente treinar mais uma habilidade especial, além da de especialista em pênalti que a gente já adquiriu. Ficou em dúvida entre cabeçada e chute longe, vamos de chute de longe. Vamos pegar dois pontos em velocidade, dois em dribles mais dois em chutes e olha só a mágica. Com 100 dias, a gente vai ser um bom finalizador de fora da área. Hoje teremos o time da Chape, a gente vai pegar o Cruzeiro em casa, fora de casa vai ter o Vitória. Provavelmente ainda pegamos o Sporting e se bobear até o time do Peixe. Nosso treinador está com moral deixando o N9 aí de titular e vamos jogar com o Ortigoça do nosso lado. E a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. E com esses gráficos maravilhosos aí do PES 2019 e o Milton Leite comentando, a gente vai revivendo uma das melhores séries, a primeira da nova geração jogando aqui nesse canal, cara. E vamos que vamos agora na versão de PC ultra realista. Querem a continuação? O segundo episódio é esse. Querem mais? Até a gente, quem sabe, conquistar a Copa do Mundo. Deixa muito like aí, bora bater mil em 24 horas e comentem, assistam do início ao fim. Comente qualquer coisa, cara, que o enganjamento é o principal ponto pra gente continuar com essa série. Comente A, B, C, o que você quiser aí, mas comente, véi. Vem bola, olha o moleque, já experimenta a primeira. Tem sobra, hein, pai? Vai mandar? Vamos lá. Eu e tu, eu e tu Biteco. Meteu na frente. Vai, vai, rapaziada, vai, rapaziada. Comente aí qualquer coisa. Vamos que vamos, o N9 tá como? Ele tá nem aí pra nada, ele só quer botar essa bola na rede. Quem sabe aí a nossa primeira vitória com a camisa do Paraná. Uma jogadinha de tabela, defesa da Chapecoense. Vou te falar, hein, deixou tudo aberto. Vamos lá de novo, hein. Distribuindo, meu camisa 9. Abre essa e passa. Ah, não, tô impedido. Toca não, doido. Volta a jogada. Vem, 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 vem. Aquele jeitinho. Ameaça ali. Vai de frente, vai de frente. Escora. Tabela. Eu e tu. Na passagem, toca de novo. Essa tabelinha, ela tá letal, cara. E ela era muito apelona aí no PES 2019. Na moral, velho, olha só. Você vai no 1-2 ali, marcação já fica perdidinha. Mas bola na área. E ela vem subindo. N9 sobe, não acha nada na sequência. Vai dando mole, goleirão. Tô contigo. Vai, só manda. Paraná de novo, hein. Paraná de novo, hein. Bola pra ele. Mata na caixa, solta a pedrada. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Gol do Paraná. É gol de N9. É o segundo dele. O segundo do time paranaense. E com esses 2x0, eu vou te falar, velho. Será que a gente vem pra brigar pela artilharia? É o terceiro no Campeonato Brasileiro. Olha que o time já tá carregando e eu tô passando. Se tocar, é nóis. Ele domina. Vai, mano. Cadê o drible que não tá funcionando aqui no jogo? Não sei o motivo, velho. Mas não tá, ó. Dribble aqui no PES 2019. Ele não tá indo pra frente. Só esconde essa bola, tenta o toque. Marcação sempre em cima. Vai, meu garoto. Lambretinha. Furada, né? Não dá também. Eita, velho. Leandro Pereira aí, hein? Meteu 2x1. Chapecoense voltou pro jogo. É, foi, mano, literalmente uma falha, né? O que se liga a quantidade de jogadores do Paraná que estavam ali. Mas o maluco da Chape chegou. Vai trabalhar, pai? Só manda. Isso. Pra correr. Vamos lá. Ah, assim não, né? Assim não, né? Pra correr desse jeito. Tô contigo. Manda pro pai. Distribui. É, vamos, mano. Agora vai. Bora que o segundo tempo a gente ainda mal jogou, né? Tá dando muito mais, Chapecoense. Tem bola ali pela beirada. O N9 corre. Vai. Pega. Ameaça. O cortezinho. A tabela. 1, 2. Ah, mano, tá bom. Tá bom. Tá bom. Assistência. Assistência, doido. 3x1 pro Paraná, molecada. Ortigosa. Ortigosa. Nosso companheiro aí de ataque. Se ele deu uma assistência pro N9, agora a gente retribui, né? Mas na verdade, ó, eu tava pedindo pra ele devolver que eu ia só escorar pro gol. Sozinho. Isso. Vai. Ah, mano. Bateu ali em cima. Fim de jogo. Fim de papo. N9. Dois gols, uma assistência. A gente foi o melhor em campo. Eu espero. Cara, eu acho que não. Tão dando o melhor em campo pra aquele maluco ali. Aí, foi isso mesmo, véi. A gente meteu dois gols, deu uma assistência. Mesmo assim, tivemos nota 6. Mas no brasileiro, a gente tá na quarta posição, né? É só o início, mas é a vaga que a gente precisa pra Libertadores do ano que vem. Nível de confiança com o treinador já subiu mais 2%. E seguimos aí como titular do time. Cara, que gráfico, hein, mano? Na moral, véi. Como que a Konami regrediu aí pro E-Football? Não dá pra entender. Se liga aí os jogadores em campo. Partida de agora é difícil, mas é contra o time do cabuloso. Mas pelo menos é no nosso mando de campo. Tô na passagem, ó. Mete essa bola que a gente distribui. N9, no 1, 2. Chegou. Pra fazer, vai meu garoto, vai meu garoto. Falta ainda muito domínio, né? A gente adianta demais. Uma cobrança direta ou um toquezinho aqui pro pai? Vamos correr, ó. Vem correndo. Ah, posição legal. Posição legal no pé da trave. No rebote, o goleiro defende. A gente pulou no momento certo, ó. Posição legal. Eu corri e tinha um lateral ali. O lateral esquerdo do Cruzeiro tava dando condição. E olha a muvuca que os caras arrumam aqui na grande área. Tentar vir mais pra frente. Primeira trave no travessão. Já acertamos uma trave, um travessão. Tu quer mais o quê? Uma bola na rede. Movimentar mais um pouquinho, ó. Pra pedir essa, já toca de primeira. Isso. Vamos lá. O Dedec tá marcando, hein? Nessa época era apelão demais o zagueiro do Cruzeiro. Parou, parou. Ele não deu falta. Véi, ele não deu aquela falta. Tu tá doido. Tu tá muito doido. Vamos lá. Cruzamento. Acho que tava impedido. Juiz não deu. Maluco deu aquela de escorpião do Ibrahimovic. Olha só. Vai mostrar o lance. Ele fez igual o Ibra, cara. Esse lance, o Ibrahimovic já aposentado mais ano. Ele inventou. Temos mais chegada, time. Vamos lá. Vamos tocar um pouquinho mais pra frente. Acreditar que dá pra vencer o Cruzeiro. Vai girando e tocando, ó. Devolve essa na frente. É um, dois. É aquela tabela marota que bota os adversários no bobinho. Tô passando e tô sozinho pra mandar pra área. Matou na caixa pra fazer o cruzamento. A bola saiu. Mas teve escanteio, ó. Foi desviada pelo zagueiro do Cruzeiro. Já acertamos uma no travessão de cabeça. Mas agora veio na mão do goleiro. Tem outra. Tem outra. Escora. Solta a pedrada. Canhotinho, né? Moleque é canhoto pra quem não tá ligado. Tirou mais uma. Voltou. De novo. Agora. Na trave, mano. Acertamos a trave esquerda. Acertamos a direita. E o travessão também. Não sai gol dele. Simplicidade, muitas vezes, resolve melhor. Ele não tira nem o jeito pra finalizar. Caraca, velho. A verdade é que a gente tá cansado pra cacete, hein? Não sei não se a gente volta pro segundo tempo. Já tá a barrinha de energia ali no vermelho. E o primeiro tempo já era. Ó, se liga que eles tão ali no ataque, hein? Escanteio na primeira trave. Defesa tira. Vamos ver se a gente chega junto. Vai, meu garoto. Carrinho na bola pra mostrar vontade. Tá achando o quê, pai? Limpa ali a canetinha. Ah, não passou. Também não tinha um filho de Deus pra aparecer ali pra ajudar, né, velho? Ficou sozinho o N9. Ele já pega. Vamos lançar. Olha só a bola. Olha só o bolão. Mas o Dedé tava esperto. Lateral aí é pra tocar, ó. Rapidinho pra trás. Ah, pai, vamos lá. Não deu pra dominar. Tem mais. Tem mais. Na área, na área. Já preparava de novo o chute ali no nosso caminho. É 41. Mas a defesa do Cruzeiro tá cortando todas, velho. Vamos movimentar. Bem naquele esqueminha, daquele jeitinho. Não deu. Não deu de novo. Aí o Dedé, ó. Joga pra caramba no pés. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim demais. Aí, cara. Saiu na cara do goleiro o nosso paredão. Paredão pegou. Não sei se vocês perceberam, mas, ó. Camisa 10 ali é o Arrascaeta. Ele tá no Cruzeiro, né? Pouco antes aí de ir pro Flamengo. Olha só que tem tabela. Tem lá o Paraná. Chegou na boa. Limpou. Carrinho. Falta. Pode parar, né, pai? Bate rápido. Não, mano. Deixa o N9 tentar uma direta. Outra. Mais uma, mano. Tão pegando, moleque. Mas pegando com vontade. Agora sem amarelo. Olha só o lance. Se liga. Pegou. Ó. A gente tá passando todas. Aí, saímos de campo, mano. Ah, brincadeira, véi. Substituição, hein? Depois da gente tomar paulada aí no jogo. Entre aspas. Opa. Teve gol. Teve gol. E não tava impedido, não. É do Paraná. É gol do Biteco. Vai pra cima. Olha só a jogada. Começa da falta sofrida por nós. Disputaram o goleiro e o Dedé, cara. Os dois não se entenderam. O Biteco não tem nada a ver com isso. E 1x0. E foi isso mesmo, hein? Fim de papo. Mais uma vitória na Série A. Até o momento a gente segue invicto. Duas vitórias e um empate. Os outros duelos aí da terceira rodada. Estamos atrás apenas do Fluminense. Empatado aí com o Atlético. 7 pontos. Estamos no banco. Deve ser por questão de cansaço. Só pode. Aí no banco nem compensa esperar, né? O Paraná empatou contra o Vitória. Excelente resultado até, né? Porque era fora de casa. Nós caímos aí pra quinto. Paz 2019. Todo mês tinha anúncio dos melhores jogadores. E o N9. Ah, nosso primeiro título individual, né? O craque aí. Pelo menos os 11 melhores do time de abril. E muito disso se dá pela artilharia. No momento o Pedro do Fluminense. Que hoje é do Flamengo. Ele tá ali com 4 pontos mais. 4 gols. Mas a gente já tem 3 e tá disputando. Mas nem é só isso, né? A gente tem passe pra gol também, ó. Em que São Pedro parece que acordou indeciso. Aí moleque, ó. Encarando o esporte agora. Mais um jogo fora de casa. Parece que a gente tá fazendo quase tudo fora. Mas também no retorno vai ser uma chuva de jogos em casa, né? O N9 voltou a ser titular do time. Já descansou. Tá com a barrinha 100%. Daqui a pouco a gente vai ter que treinar um pouco mais, né? O físico. Pra não ficar cansando tanto. Ó. O esporte, hein? O esporte tá lá nas partes de baixo aí da tabela. Pelo menos o Milton Leite acabou de falar. Eles devem tá desesperados. Vem bola na área, ó. Cobrança de escanteio. Fechadinho. Não dá nada, hein? Vamos pedir essa. Já vem N9. Dominou. Nem deixou ela sair, né? Deu até umas duas embaixadinhas. Vai, moleque. Espera alguém aparecer. Vamos de tabela. Já bota pra correr na frente. Quase que não dá. Mas ele chega. Tem mais um passando. Gira, toca. A bola é boa se não tiver impedido. Não dá. Aí ele poderia ter devolvido, né, irmão? Poderia. Olha aí que vai dar ruim, hein? Tá dentro da grande área. Quase azedou o nosso caldo. Vamos buscar. Não deu. Voltou a ele. Deu falta do moleque. Eu não fiz nada, velho. Eu não fiz literalmente nada. Olha só. O cara se escorou aí no N9 e já caiu. É, a gente foi com o braço, mas só pra proteger. Temos mais. Temos mais. E temos o que a gente quer no jogo inteiro, que é o contra-ataque. Sai do impedimento. Mas também o time ficou enrolando ali, cara. A jogada. Vamos lá. Pode ser agora, hein? Quarenta minutos. Segue zero a zero. Encostando. Ah, falta. Ele não vai. Mano, o juizão ali não é de dar muita falta no jogo, não, hein? Tem outra. Tem outra jogada. N9. Segura. Toca. Passa. Vai. Ah, mano. Na frente. Mas não na ponta. Gente, aí já virá dentro ali. Mas ele faz um bom giro e chega de novo, ameaça de novo. Toca pra bater. Defendeu no rebote. Não tinha ninguém. Goleirão bate roupa. Ficar ligado, experimentar algumas de fora da área. Se é que a gente vai conseguir uma chance dessa. Perderam a bola ali. Não tem falta. Tem bola pro Paraná. E vamos. Vamos nada. Vamos nada. Agora, rapaz. Agora, rapaz. Vai. Toca. E vamos. Vai, 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 vai. Manda pra correr. Pra correr. Deixou comigo. Deixa com quem sabe. Vai pra cima deles, pai. Caímos. Falta ou lateral? Escolhe, juiz. Ele deu falta. Nada. Ele deu lateral. Tá bom. Aí vem o moleque de novo. Botou essa na área. Bateu na canela ali. Nas costas, aliás. O jogador do esporte. Quase deu bom. Pegamos mais uma. Quem vem junto? Quem vem junto? Aparece, mano. Limpamos do primeiro, mas tinham dois, né? Sempre um na sobra ali pra marcar o N9. Volta de novo. Ai. Tem cobrança de escanteio pro esporte. Que isso, hein? Cara, cabeceou livre. Mas um chutão vai ser pra gente, hein? Boa. Isso. Vai. Desce dois. Desce dois. Desce dois. Tem falta. A gente bate rápido. Ah, ele errou. Tinha um cara ali da direita passando. Ele teve a boa ideia, né? Tinha que ter tocado ali realmente. Mas a defesa ali do esporte ainda tá muito esperta. Ih, caraca. Olha só. Vai entornar o nosso caldo. O goleiro defendeu. Voltou. Golaço. Golaço do esporte. Aí já tava chamando, né, velho? A gente tava pressionando, tentando ali, mas não conseguia chegar pro chute. Aí o esporte encaixou esse contra-ataque, ó. Meteram lá na rede. Vamos ver se o time agora se manda pra frente, né? Que no mínimo buscar esse empate. Boa bola ali, hein? Já tocamos. Já passamos. Vamos pra receber. Hum, passou. Passou e não tinha o outro atacante ali pra empurrar pra rede. Vai voltar com o Paraná de novo, ó. Busca essa jogada. Vamos, eu e tu. Quem aparece? Na ponta. Distribui. Aí, cara. Corre. Ah, não tem perna não, né? O cara tá com as pernas amarradas. Vamos ter outra jogada. O moleque passou, pediu. É agora, é agora. Capricha na paulada. Chute fraquinho. Ainda não temos um chute tão forte, cara. E a gente já tava praticamente sem energia, né? Tava esgotado em campo. Perdemos fora de casa pro esporte que tava lá na zona da degola. Ó, dos tempos que o Flamengo sofria, hein? Tomou quatro cocos no Maracanã do Grêmio. E o Internacional Fluminense tão ali liderando. A gente caiu pra sétimo. Tá bem bolado. Flamengo, América, o Esporte ainda. E a Chapecoense tão na zona do rebaixamento. Estamos entre os titulares aí contra o Peixe. E vamos ver o que tá acontecendo aí pro time melhorar pros próximos jogos, né? Vamos ficando por aqui. Se quiserem, a continuação, continuem apoiando a série. Pra gente fazer uma história aí com esse moleque. Que foi o primeiro de todos, né? Que a gente criou no rumo a estrelato da nova geração aqui do canal. Tamo junto. E até a próxima. Má!